Olá, olha, é comum que brasileiros que já tiveram a oportunidade de visitar museus na Europa, nos Estados Unidos, se surpreendam com a quantidade de crianças que visitam esses locais, sejam em discussões escolares ou simplesmente com os pais por ali. Ainda que tenhamos menos espaços como esse do que os países ricos para oferecer, o que parece é que museus e escolas aproveitam um pouco o potencial de expandir o horizonte da sala de aula e fazer de uma mera visita a um museu não apenas uma atividade recreativa, mas com muito mais conteúdo a ser aproveitado em sala de aula. Para conversar sobre o tema, nosso entrevistado de hoje é Eugênio Valdez Figueroa, diretor de um espaço cultural recém-inaugurado no Rio de Janeiro, a Casa Daros, que tenta justamente romper com esse paradigma. Ele é mais um convidado do programa Entrevista, nessa série em que abordamos o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Eu tenho um filho de cinco e uma filha de dois. E às vezes eu brinco com minha mulher assim, ir ao museu, a gente tenta, adora o programa, mas às vezes, sabe aquela música do Caetano, não me olho como se a polícia andasse atrás de mim. Eu sinto assim, quando as crianças começam a fazer muita bagunça no museu, eu acho, aqui no Brasil eu vejo ali, às vezes sinto um olhar de reprovação de quem está ali, e sinto também assim, é uma falta de preparo também da maioria dos espaços aqui no Brasil para receber bem essas crianças. Elas fazem barulho, elas querem tocar, então tem ali uma atenção já nesse programa. Como é que vocês na Casa da Aras tentam reverter esse problema? Bom, primeiro, a Casa da Aras não é exatamente um museu. Tem salas de exposição, tem uma coleção que recebe periodicamente aqui no Brasil, em exposições temáticas, mas tem muitos espaços. Ela foi concebida como casa, casa como lugar de encontro. Realmente, desde o início, desde a concepção mesma do projeto, a gente conscientemente quis tirar a ideia do museu e romper esse caminho de entrada às práticas artísticas. Por isso, preferiu chamar de casa. Do mesmo jeito, a gente tirou alguns termos e conceitos que são habituais em museus, como visitas guiadas, monitores. Qual o problema das visitas guiadas? A gente considera mais que a entrada dos diferentes públicos num espaço de arte deve ser a partir do diálogo. Então, a gente preferiu chamar de encontros participativos, os monitores são artistas educadores e a gente valoriza muito que eles tenham uma labor como artistas, esses jovens que conduzem o programa educativo da Casa da Aras. Então, realmente, há um trabalho prévio para entrar dentro das exposições. Há um trabalho de oficinas, de familiarização com o professor ou com os pais. Eu acho que esse trabalho prévio que garante que a relação com a obra de arte seja já de outro jeito. Isso está sendo bem recebido? Porque eu imagino, às vezes, um professor acostumado com os museus tradicionais, que liga, querendo marcar uma excursão, uma visita, e recebe, não, aqui não temos guia, e aí ele, sei lá, ele desiste, não quer ir, porque, ah, como assim não vai ter guia, eu vou ficar sozinho com as crianças, com os alunos. Está sendo bem recebido? Como é que está sendo... A demanda é grande, mas a gente tem um equipo que se organiza com agendamento, com o professor, recebe, tem horários marcados também para receber as famílias. E se desobrem atividades onde é muito importante tirar proveito do passo dos artistas convidados. Como isso é feito na prática? O público consegue entrar em contato direto com os artistas latino-americanos que se entram com vida. Já passaram pela Casa de Aros alguns, como a artista Maria Fernanda Cardoso, que é uma linda oficina com flores. A oficina se titulava Despiro na Flor. Imediatamente depois tivemos um encontro também com o público adulto, com Rosenberg Sandual, um outro artista colombiano, que depois fez uma performance titulada Rose Rose. Toda essa aproximação, a ideia das roças colombianas mudou um pouco depois das oficinas. Mas o importante é que o público entrasse em contato direto com uma maneira de perceber bem diversa vinda à Colômbia e que as oficinas trazeram um pouco de vivência e não só a relação direta com o objeto de arte como algo concluído. É muito importante para a gente valorizar os processos. sempre a arte vista como o objeto de arte já terminado e não como resultado de uma pesquisa que pode tomar para o artista toda a sua vida. E com certeza essas pesquisas estão marcadas pelo vivencial. O que outros museus tradicionais, na sua opinião, poderiam mudar para serem mais atrativos? Obviamente respeitando também a proposta de cada um. Mas no que a gente poderia, na sua opinião, mudar para eu não sentir mais esse incômodo quando entrasse com meus filhos ali no marco? Bom, quase sempre o museu é visto como um espaço elitista. E a gente tenta trabalhar com os públicos mais diversos. Eu acho que há um mal-entendido sempre quando se fala em público, como se fosse uma massa homogênea, em abstrato. E públicos existem muitos, existem, se diversificam não só por setores, mas também cada indivíduo, ele mesmo é um universo. A gente tenta criar rumos de contato com esses diversos públicos. A arte, geralmente, para muitas pessoas, cria uma distância. Esse lugar não é para mim, é um lugar onipresente, onipotente, que precisa de muito conhecimento para entrar. Quando, na verdade, e arte contemporânea ainda cria maior distância. É meio esquisito para muitos. De pronto, se a gente de cara apresenta uma instalação feita com bananas, como assim? E temos instalações feitas com bananas, com bananas que apoderecem durante a exposição. Então, de pronto, com o espaço de documentação, com o laboratório vivo, ou com as oficinas, ou com o bate-papo com o artista, a gente cria uma familiaridade e rompe essa fronteira. A gente está trazendo não só arte contemporânea, mas arte contemporânea proveniente da América Latina. Provenem de cosmovisões muito diversas. Mas, no mesmo tempo, que tem muitas afinidades com o brasileiro. É como se, de pronto, o público brasileiro pode olhar em outros espelhos, e isso é cobrir a si mesmo. Eugênio, vocês chegaram ao Brasil em 2007. A casa foi inaugurada só agora, mas desde 2007 que vocês têm trabalhado e feito algumas parcerias com escolas. Vocês fizeram alguns testes, se não me engano, tanto em crianças de escolas ao redor da Casa Daros, que fica em Botafogo, um bairro de classe média do Rio de Janeiro, quanto também na Maré. Como é que foram essas experiências com escolas? O que funcionou? O que vocês perceberam que funciona nessa interatividade? A gente desenvolveu, entre 2007 e 2011, no período pré-inaugural da Casa Daros, a gente quis testar praticamente todos os programas que hoje já estão rolando na Casa Daros. A gente testou em pequena escala e conseguiu, não só detectar, descobrir, porque a gente não está inventando nada novo. Há muitas pessoas fazendo coisas interessantes. No Brasil, a gente cediu tempo para conhecer parceiros, e sobretudo parceiros mentais, pessoas que estão torcendo por essa relação entre arte e educação. Um desses projetos que a gente conseguiu testar foi com o Observatório de Favela e a Escola de Fotógrafos Populares da Maré. A gente fez vários projetos com eles, mas um deles muito interessante, que foi uma série de oficinas de pinhole, que a gente titulou Casinha Daros, e que é baseado em fotografia artesanal, transformando latas de leite recicladas em câmaras fotográficas. E funciona como câmera escura. Hoje é muito interessante que as gerações mais jovens identificam a câmera fotográfica, não só com a câmera digital, mas com o celular. E, na verdade, a fotografia analógica tem outros processos físicos, químicos, ópticos, que marcam uma grande diferença com a velocidade que tem a câmera digital. Na verdade, até conversando um dia com a Rosângela Renaud, que participou nessas oficinas, ela falou que a câmera analógica não é exatamente uma câmera fotográfica. Quando a gente fez nas... Ela falava isso porque a relação com a câmera, o olho, o cuidado com o rolo, a sensibilidade, a superfície fotossensível, tudo isso fica meio no território mágico. Você assiste a uma experiência quase mágica com a questão da luz. E quando a gente fez uma oficina, isso me marcou muito e aí a gente entendeu que aquelas oficinas não eram apenas oficinas para os outros, mas para nós mesmos entender, pesquisar e aprender. A gente fez uma câmera escura e depois da experiência da câmera escura e da revelação, as crianças corriam vendo a câmera escura e se sorprendendo como o jardim entrava de cabeça para embaixo e se projetava em uma superfície. e aí me falavam, ai tio, onde está o projetor? Eu falava, não tem projetor. E aí a gente explicava, e depois nos sentamos em uma roda com as crianças e uma delas me falou, ah tio, agora entendi. Eu consigo enxergar o jardim porque está feito de luz. Eu consigo enxergar a você porque você está feito de luz. Caraca, foi uma afirmação muito forte vindo de uma criança. Mas outra, como era uma brincadeira entre elas, estavam brincando, a outra falou, bom, se eu fecho os olhos, não te enxergo. Então você não está aí. E o outro falou, mas se eu te toco, você está aí. E toda essa conversa que era muito inocente, mas aceitando, na verdade, sem a gente falar de Platão e Aristóteles, estávamos trazendo a grande contradição da história e da filosofia sem ter que explicar para as crianças quem eram Platão e Aristóteles. o conflito entre partindo deles, né? O matéria, espírito, tudo estava ali. E achei muito interessante falar desse tema sem mencionar a Platão e Aristóteles e entender que elas acertavam que o conflito, elas conseguiam resolver que não existia, não existe conflito. Os dois, Platão e Aristóteles, têm razão, embora essa contradição marque a origem de todas as guerras até as contemporâneas. e que elas acertavam que existiam, que podem existir as duas opções, é só uma questão de eleição. O que está primeiro? A matéria e o espírito. Está ótimo, Eugênio. Olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra tê-lo tido aqui. Obrigado a vocês que nos assistiram. E nós voltaremos com o programa Entrevista com mais um convidado para discutir o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Obrigado.